PELA FÉ Pela Fé, a mulher que tinha um fluxo de sangue fazia doze anos, voltou para casa curada, depois que tocou nas orlas dos vestidos de Nosso Senhor. Pela Fé, a mulher cananeia se ajoelhou diante de Jesus e pediu que Ele expulsasse o Espírito que atormentava miseravelmente a sua filhinha. Num primeiro momento, recebeu o silêncio como resposta e para piorar ainda mais a sua situação, num segundo momento, ela ouviu Não posso tirar o pão da boca dos filhos de Deus e deitá-lo aos cachorrinhos. Porém, ela perseverantemente respondeu Oh, meu Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhinhas que caem da mesa dos seus senhores. Foi recompensada num terceiro momento por sua persistência com essa poderosa resposta Oh, mulher, grande é a tua fé, que seja feito como pediste. Quando ela retornou ao seu lar, antes tão abalado e sofrido, encontrou sua filhinha totalmente liberta daquele Espírito que por tanto tempo a judiou e humilhou. Enfim, pela fé, quantas pessoas receberam de Deus, por intercessão do Senhor Jesus, grandes sinais e maravilhas, ou seja, verdadeiros milagres. Só estou passando por aqui para te dizer que, se também tiveres fé e ela for pelo menos do tamanho de uma sementinha de mostarda, em breve também alcançarás o que é o desejo mais puro e profundo do teu coração. Então, neste momento difícil que estás vivendo, tenhas paz e calma na alma, uma mente tranquila e bastante paciência, pois pela fé terás vitória e aonde fores levarás contigo a alegria da libertação e sobre os ombros a leveza da consolação recebida pelo Espírito Santo. O que é de tua salvação uma iluminada confirmação? E aí E aí E aí